E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, quero agradecer primeiramente a Deus, pois nos dá mais uma oportunidade de estar gravando mais um vídeo para vocês. Hoje, domingão, dia 3 de outubro do ano de 2021. Agora são as 16 horas e 31 minutos, como vocês podem conferir aí nas imagens. Hoje, domingão, dia 3 de outubro do ano de 2021. Pessoal, estou iniciando esse vídeo por aqui. Estou mostrando aqui um pouquinho dessas belíssimas imagens para vocês. Vou passar ali no vertedouro. Vou mostrar um pouquinho ali do vertedouro para vocês e vou finalizar o vídeo lá nas escalas. Lembrando a vocês que estão chegando aí agora, que se quiser assistir o vídeo mais completo aí das escalas, está no canal de José Wesley. Deixa esse convite aí. Vou dar uma pausazinha no vídeo e vou mostrar para vocês ali no pé do vertedouro. Quando eu chegar em cima do vertedouro onde eu estava fazendo a live, mostro mais um pouquinho e finalizo o vídeo para vocês lá nas escalas. Valeu? Acompanhe aí. Fica ligadinho e não sai daí não. E aí, pessoal? Estamos chegando aqui no vertedouro, como eu falei para vocês. Vem lá de cima das cascatas, né? Olha aí o barulho das águas aqui, ó. É água com fosco. Olha aí, ó. Espetacular aqui. É show demais, ó. Veja isso aí, ó. Os vertedouro nunca tinham passado esse volume de água que está descendo aí agora, ó. Vou dar... Olha a lama d'água aí, bêbado. Vou ligar o microfone aqui para vocês ouvirem melhor. É água com fosco. Olha a altura da lama d'água aqui, ó. Vou puxar aqui na imagem para vocês verem, ó. Puxar aqui na imagem para vocês verem um pouco. Olha aí, ó. A lama d'água aí. Mais de 40 centímetros de lama d'água. E aí embaixo, ó. Show demais aí para vocês. Sensacional. Desde já convido a você que está chegando aí agora. Se não for inscrito no canal, convido a se inscrever no canal. É levando a aventuras e pescaria. Sejam todos bem-vindos. Olha isso aqui, pessoal. É água com força, gente. É água com força. Aí, como prometido para vocês, Iniciei o vídeo lá nas imagens frontais, lá em cima. Estou passando por aqui. E vou finalizar o vídeo lá nas escalas. Vocês já acompanharam ali em cima. A live que eu fiz a transmissão para vocês. Vocês já acompanharam. E daqui a gente vai finalizar o vídeo lá nas escalas. Valeu? Então, fica ligadinho aí para não perder nenhum detalhe do vídeo. E vamos que vamos. Vamos lá para as escalas para ver quantos centímetros ela se encontra lá. Como eu falei para vocês, do dia 6 de novembro do ano de 2020 até hoje, provavelmente o volume lá está bem considerável. Por quê? Porque nunca tinha aumentado esse nível das águas aqui na descida do verteduro, pessoal. É água com força. E para tirar as dúvidas e tirar as teimas, a gente vai lá nas escalas e finaliza o vídeo lá. Fica ligadinho, não sai daí não. Vamos que vamos. E aí, pessoal. Como prometido para vocês, estou chegando aqui próximo às escalas da barragem de Jatê. Lá nos fundos da imagem. Nossa querida cidade de Jatê. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Cidade aí para 8 mil habitantes. Fica aqui no sul do Ceará. Fica aí a 523, 526 quilômetros da capital Fortaleza. Como vocês estão vendo aí. Deixar aí meu forte abraço para todos os habitantes aqui da cidade de Jatê. Para meu amigo Júnior, Zezinho, Chiquinho, Fanca, Jair. Deixar um forte abraço também para meu amigo Ronaldo, lá de Pena Forte. O Washington, né? Meu forte abraço para todos eles. Gente boa demais. Olha, pessoal. O sol já está se pondo, se aproximando a se pôr. Olha aí que imagem linda. Show demais. E aqui, o lindo mar da nossa querida barragem de Jatê. Show demais. Pessoal, vocês estão vendo a estrutura de controle lá no fundo das imagens. Vou finalizar esse vídeo aqui. Vou gravar um vídeo lá para postar para vocês amanhã de manhã, pessoal. Valeu? Como eu falei para vocês, lá no vertedouro. Que vim finalizar o vídeo aqui nas escalas. Do dia 20 de novembro do ano de 2020, pessoal. Até essa penúltima vez que a barragem tinha vertido água. Ela não tinha atingido o nível das águas que atingiu até agora, pessoal. Lá pelo vertedouro. Ela ultrapassou esse nível antes de fazer o corte no vertedouro. E ela chegou a 42 centímetros aqui na escala 2, o nível 487. E após que cortaram o vertedouro, que as águas começaram a verter pelo vertedouro, é pela primeira vez que ela subiu o nível que está hoje. O máximo que ela tinha chegado aqui tinha sido 53, 54 centímetros. E hoje está bem alto o nível aqui. Vou descer aqui, mostrar para vocês. Para vocês verem como é que está. Hoje, dia 3 de outubro do ano de 2021. Finalzinho do dia de domingo. É impressionante, pessoal. Como eu falei para vocês, a gente não tinha visto as escalas com esse nível após que as águas tinham passado por o vertedouro. E ela começa a descer água por o vertedouro no pé da escala 3, o nível 486. E hoje, pessoal, nesse exato momento, ela se encontra ali com 67, 68 centímetros. Vou mostrar aí para vocês, para vocês não ficarem com dúvida. Veja isso, pessoal. 68 centímetros. E o máximo que ela já tinha atingido aí, nessa escala aí, era 53, 54 centímetros. Agora sim, agora as águas aumentaram o nível. Aumentou e muito. Aumentou 14 centímetros, além do que já tinha aumentado antes. Olha aí, pessoal. Que lindo mar d'água aí. A nossa querida barragem de Jati. Foi a primeira barragem aqui do estado do Ceará, a receber as águas da transposição do rio São Francisco. E o nome correto mesmo, né, pessoal, é a Integração, não é isso? Projeto de Integração São Francisco. Olha aí, pessoal. Que show demais. Pessoal, vou finalizando esse vídeo por aqui. Vocês fiquem todos com Deus. Um abraço bem apertado para cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que Deus abençoe todos nós. Uma boa semana para todos. E agora são as 17 horas e 5 minutos. Vou mostrar para vocês. Hoje, dia 3 de outubro do ano de 2021. Domingão, né?